Olá, eu me chamo Sabrina Santana Palma e vou falar para vocês um pouco a respeito do meu trabalho, que é sobre a geração de conjuntos de previsões e simulações oceânicas utilizando o HICOM. Esse projeto foi orientado pelo professor Clemente Augusto Tanajura. E para começar, eu gostaria de explicar a diferença entre os dois tipos de previsões que existem, a previsão única e a previsão por conjuntos. A previsão única ou determinística é constituída por uma única previsão para um evento, enquanto que a previsão por conjuntos são várias previsões independentes para um evento só. Ela é mais consistente e apresenta menor taxa de mutabilidade, além de possibilitar o emprego de técnicas, condições iniciais diferentes e parametrizações diferentes. Nesse trabalho, nós escolhemos o estudo da forçante atmosférica do vento superficial, que foi considerado em um trabalho de Lima em 2019 a grandeza mais importante dentro do estudo do modelo oceânico, por justamente poder gerar uma grande variabilidade no modelo, perturbando variáveis como temperatura, corrente e salinidade. Portanto, constitui-se como objetivo gerado esse trabalho a elaboração de um conjunto de previsões oceânicas. E para isso, nós vamos precisar analisar o conjunto de previsões atmosféricas. E para isso, nós vamos analisar o espalhamento dessa forçante atmosférica dentro da janela de 10 dias. Bom, o estudo enfatizou a meta-área 5, que foi definida pela WMO como correspondentes coordenadas geográficas 34 graus sul a 7 graus norte e a oeste de 20 graus oeste até o Brasil, englobando também algumas áreas da região costeira brasileira. Então, foram coletadas e analisadas três previsões atmosféricas provenientes da segunda geração do GEFS, fornecidos pelo NCEP NOA. A ênfase foi dada aos campos de 10 metros de ventas superficiais, previstos para os dias 1º até 10, do dia 11 até o dia 20 e do dia 21 até o dia 30 de junho de 2017. Então, como vocês podem ver, esse trabalho foi dividido em três séries temporais, de 10 dias cada. Ao longo dessa janela de 240 horas de previsão, cada membro do conjunto forneceu saídas a cada 6 horas, sendo que o GEFS emprega 11 membros para cada janela de previsão. Então, esses 11 conjuntos de previsão forneceram 11 séries temporais de 30 dias, que foram utilizadas para forçar o modelo oceânico. Como resultados preliminares desse estudo que nós fizemos, nós obtivemos as anomalias dos componentes do vento zonal e meridional, em relação à média dos 11 membros, assim como o desvio padrão dessas anomalias, além da média espacial do desvio padrão, e ainda conseguimos obter a magnitude do vento. Já nessas figuras do desvio padrão das componentes U e V, é possível observar que na região equatorial houve um espalhamento pequeno, o que sugere uma maior previsibilidade nesta região. Além disso, é possível observar que, a partir da região sudeste, subindo até a subtopical e equatorial, houve um crescimento do desvio padrão, o que, como foi visto no site do CPTEC, indica uma entrada de frente fria no sistema. Mesmo que exista uma pequena defasagem entre as duas componentes, o padrão seguido por elas é semelhante. Já nessa imagem, nós podemos observar a média espacial do desvio padrão. É possível ver que existe um bom espalhamento para as três séries, definidas pelas cores azul, vermelho e verde. Também é possível visualizar que existe um pico diferente para cada componente e para cada série. Novamente, é possível verificar um bom padrão de espalhamento para a janela de 10 dias, como pode ser visto nessas figuras das anomalias das componentes U e V em relação aos 11 membros. Também é possível verificar que existe uma maior excitação no sistema nos últimos 5 dias. Por fim, com base no valor do módulo do vetor velocidade, foi possível obter o comportamento do vento, que mostrou um aumento substancial da magnitude a partir do terceiro ou quinto dia de previsão. De acordo com o visualizado, então, podemos concluir que o espalhamento maior está ligado à janela de previsão entre 5 e 10 dias. Além do que, a melhor previsibilidade está atrelada à boa qualidade das previsões. Então, as próximas etapas terão ênfase na ampliação das séries temporais, sendo incluídas os meses de julho e agosto, para verificar, através de integrações, a sensibilidade do modelo oceânico. Para finalizar, gostaria de agradecer a todos que estão assistindo e a FAPESB e o PIBI por me darem a oportunidade de realizar essa iniciação científica.